Fala galera, aqui é o Cadu e este é o AngelStone, novo RPG de ação da produtora Fincom, um jogo grátis para Android e OS, também está disponível aí no Facebook para quem quiser jogar lá. O jogo é o nome completo, é o AngelStone Rise of the Resistance, mas na verdade é só a AngelStone lá nas lojas, na iTunes e na Google Play, então vamos ver qual é essa porra aqui galera. Esse é o meu personagem, então eu estou no nível 11 aqui, estou relativamente ainda no começo do jogo, são três classes diferentes aqui, eu estou com o Pistoleiro, mas ele também tem outros aqui, eu posso adicionar espaço aqui, tem o Berzekiel e também o Mago Sombrio aqui para vocês verem, são dois personagens bem legais aqui visualmente. Eu estou com o Pistoleiro, ele é mais ou menos como se fosse o Archer de outros jogos aí de RPG, mas ele tem uma pistola né, obviamente. E vamos lá então, entrar no meu herói aqui inicialmente só para mostrar os itens dele, galera ele tem vários itens aqui, vários que eu ainda nem tenho né, porra como é que chama, capacete aqui, ombreira, tem um monte de coisa que eu ainda não tenho nele. E outras que eu já tenho umas armas aqui melhorzinhas e tal, tem uma arma aqui que eu não vou usar para nada, você vê que todas as armas elas tem algumas opções diferentes aqui né, de reforçar, reciclar, forjar, criar e encantar. Criar e encantar eu ainda não disponibilizei aqui, como é, na verdade são equipamentos que, deixa eu ver, ó esse aqui é um equipamento que eu não tinha equipado ainda. Que beleza, ó lá, equipa uma ombreira então no meu carinha e vamos ver, o anel eu não vou usar porque ele é pior que o meu anel atual, então eu vou dar um reciclar nele. Vamos reciclar aqui ó, vou ganhar algumas metais aqui, acho que é ferro que ganha, vamos ver, é ferro realmente. E o ferro ele é utilizado né, para fazer melhorias nas tuas armas, então deixa eu, cacete, é, deixa eu entrar aqui. Tem minha arma aqui, eu posso ir lá, dar um reforçar e reforçar ele por 270 de ouro, ó lá, ele vai dar uma, vou usar um pouquinho de ferro ali, eu tenho sobrando, eu tenho 15 ainda aqui. E ó lá, deu certo, ficou um mais um e também tem a opção de fazer um, é, caralho, forjar, que eu não sei exatamente o que que é isso. Sei lá, tem 32, tem que ter, tá no nível 32 para ter essa opção galera, então eu não sei para que que vai realmente funcionar isso aqui, mas deve ser uma mistura de algum elemento, alguma coisa assim, porque eu sei que tem elementos aqui no jogo. É, mas vamos lá então, dá um lutar aqui, elementos é o que eu diria de deixar a arma ali com alguma, alguma magia ali, alguma coisa adicional nela né, um encantamento. Vamos lá, eu já terminei a primeira, o primeiro mundinho, que era esse Vila Arruinada aqui, você vê que tem vários outros aqui, ainda uns, alguns por vir né, esse raid aqui talvez seja até de guilda, provavelmente né, raid de guilda, para fazer, porque tem um sistema de guilda esse jogo aqui. Vamos lá entrar então na Floresta dos Ramos Quebrados, eu estou no ato, é, é o ato 2 então, o segundo ato esse aqui né, o segundo mundo, e a primeira fase dele né, e sempre com esses mundos, quando você completar todos os atos, ele abre essa floresta dos, nesse caso é a Floresta dos Proscritos aqui, no primeiro mundo, na Vila Arruinada, era a própria Vila Arruinada aqui né, que ele abre, que é mais ou menos um, é um negócio online, em grupo, nessa fase específica né, essa especial, que você batalha contra um chefão poderoso e ganha ali, itens mais raros né, coisas mais difíceis ali, que você não conseguiria ganhar nessas fases normais né. Mas vamos lá então, as fases tem caminhos opcionais aqui, para você começar, por exemplo, tem dois inícios aqui, que vocês podem ver, um deles vai passar por uma espada né, ou seja, seria uma expectativa de ganhar até uma arma nível 10, e a outra de ganhar um elmo nível 11. Como eu não tenho capacete, eu vou optar pelo caminho do elmo, e eu vou até o fim, e você dá um iniciar aqui né, você vê que tem um botão blitz, que seria o botão para você fazer, jogar essa fase sem precisar jogar ela realmente né, se eu só dar um blitz, é como se você desse um raid nela aqui rapidinho, ele dá um, ele completa a fase sem você precisar jogar ela, e só que ele tem uma tentativa máxima aqui né, inclusive essa tentativa conta jogando normal né, eu cliquei no iniciar aqui para gastar um sistema de energia, ele já vai gastar ali 6 das botas, e vai gastar 1 daqueles 10 tentativas possíveis de poder fazer essa fase específica, isso quer dizer que eu poderia fazer mais 9 vezes ela né, então vamos lá começar aqui, eu vou usar uma magia ativa que eu tenho, que ele cria um carinha para me ajudar, e os outros poderes como vocês podem ver, esse foi meio inútil que eu acabei de usar, mas são todos baseados em gestos né, o teu carinha ele ataca automaticamente o que está perto dele, ele também anda automaticamente, se eu desativar esse botão ele para de andar automaticamente, mas atacando é só você chegar perto de alguém aqui que ele já começa a atacar, mas eu deixo no andar automático aqui, a não ser quando está no chefão, que dependendo do chefão vai dar um ataque em área, eu vou lá e movimento meu carinha para algum outro lugar específico, só para me proteger do ataque né, mas eu deixo ele atacando, andando sozinho aqui, vamos usar alguns poderes, então é tudo baseado em gestos né, assim como o Star Wars Uprising, ele é meio que, é bem parecido o sisteminha de ataque dele com o Star Wars Uprising, porém de alguma maneira eu achei esse aqui mais envolvente assim né, mais atrativo, você realmente faz mais coisas nele na ação aqui, você vê que ele, você sempre está no, se sente no controle assim do jogo né, apesar dele andar e fazer as coisas meio automático, olha lá, já chegamos no chefão aqui, você meio que tem, você sente que você está no controle realmente dele assim, fazendo mais coisas né, apesar de ele estar jogando bastante automático assim, olha lá, usei a magia de congelar, estou usando bastante meus gestos aqui, galera, não sei se vocês estão percebendo certinho aqui, olha lá, tem o cooldown aqui deles né, já deu um cooldown aqui da minha magia de veneno, eu uso a minha outra magia para baixo aqui, deixa eu fugir, ah já matei, beleza, eu ia fugir daquela área de ataque do chefão, mas matei, consegui o ranking S, que é o máximo galera, que é o ranking necessário, de acordo com o tempo né, você vê que até eu terminei com uma vida meio baixa, mas como eu terminei num tempo bom ali, eu consegui o ranking S né, e já com o ranking S é possível fazer o saque ali, que é aquele negócio que eu falei que é tipo o Rage ali, que você faz, entra na fase e não precisa jogar ela né, você só dá um Rage ali, ele já faz, já pega os itens e experiência sozinho ali, que você não perde tempo, que é o Blitz nesse caso aqui, que teria mais 9 tentativas, opa, tem que selecionar aqui, vamos selecionar o de baixo aqui, ver se eu consigo uma arma melhor do que eu tenho, você dá um Blitz aqui, ele vai lá, já termina a fase, ainda consegui um revólver bom aqui, vamos fazer pelo outro caminho agora, porque eu consegui aquele elmo não era tão bom né, ele era um bem, olha lá, consegui um elmo raro aqui, um azul né, que é um ranking já melhor, o verde é o segundo e o azul acho que é o terceiro melhor, eu posso dar até mais 7 vezes isso aqui se eu quisesse né, que até que é legal, porque quando você quer gastar energia rapidinho aqui, você vê que tem 70 de energia ainda sobrando né, na verdade seriam 60, mas eu ganhei alguns prêmios ali, eu tenho 70 ainda, mas vamos equipar então, aquele elmo que eu ganhei aqui ó, tem até o valor do equipamento, pra você ter noção de quanto que, se ele é bom ou não né, ele é valor 46 aqui, vamos dar uma, vamos usar aqui, vai melhorar meu carinha, você vê que muda o visual do meu carinha, isso é muito legal nos jogos né, que aparece quando você muda realmente, ó, o outro aqui é um, não é realmente pior do que o que eu tenho, e eu ganhei mais um revólver, ó lá, o revólver do esplendor é muito melhor do que eu tenho equipado né, ele tem duas armas na verdade galera, você pode ver que tem um do lado esquerdo aqui, um revólver, e um do lado direito que é um mosquete, um mosquete angelical do esplendor aqui, que é um outro tipo de arma, então você equipa na verdade duas armas no seu carinha, é, não tem mais nada pra equipar aqui, tem um baú aqui de vez em quando, você pode abrir ele né, de acordo com o teu nível aqui, precisa estar no nível 12 pra abrir ele de novo, vamos ver o que mais tem pra fazer, eu sei que são mais de 60 níveis aí diferentes né, são mais de 100 magias pra equipar os carinhas, as magias na verdade você vai encontrando elas pelo caminho, é um sistema bem diferente galera, deixa eu só completar uma missão aqui, tem missões e conquistas né, obviamente você ganha até o dinheirinho do jogo, o dinheirinho real, que seria esses, esses cristais aqui, esses diamantes, e o dinheiro do jogo que é esse ouro, mas também você consegue comprar ele com o dinheiro real né, mas você consegue ganhar ele um pouquinho mais fácil durante o jogo, vocês podem ver até aqui ó, tem loja da magia aqui, de vez em quando tem alguns itens aqui, e tem, olha lá, o baio misterioso mistério aqui, eu tenho um grátis, vamos abrir aqui pra ver o que eu consigo ganhar, putz, ganhei 10 mil de dinheiro, não foi muito legal, mas ó, a cada 7 horas então, você tem mais um pra abrir, e tem, dá pra usar os cristais aqui, pra abrir alguma coisa diferente, mas é 500, eu não tenho nem isso pra abrir aqui, então não vai rolar galera, tem outros vários tipos de jogo aqui, você pode ver, tem área de combate aqui, que eu acredito que seja algum tipo de pvp né, com certeza, tem a incursão ao demônio, que talvez seja um, em grupo pra derrotar um boss, alguma coisa, treino nave aqui, que eu não sei também o que que é, vamos tentar na verdade, vamos pegar esse treino nave, pra descobrir o que que é, já que a gente passou esse ato aqui, vamos ficar dando blitz nele, na verdade deixa eu dar blitz em outro, porque já pra explicar o negócio de magia pra vocês né, o porquê que tem algumas magias ó, vê que tem uns, algumas fases tem ícones que são magias, isso aqui é uma magia, então eu passo ele por cima aqui, que eu vou conseguir peças da magia né, que eu já explico pra que que serve, vamos dar um blitz, eu tenho mais 3 tentativas nessa fase, vamos dar um de novo aqui, ah pô, lá cheguei no nível 12 né, talvez eu consiga chegar no nível 3, ó lá, eu consegui até um tiro de mosquete ali, e mais 3, um pouquinho do, da outra magia aqui ó, mais umas pecinhas da outra, agora acho que acabou as minhas tentativas, ó, 0 de 3, ai cacete, não era pra ter saído, vamos achar alguma outra que tenha magia aqui também, pra gente fazer, uma que eu tenha ranking S, essa é uma delas, vamos lá da blitz, tem mais duas tentativas nessa, peguei mais umas pecinhas da minha magia, essa magia eu já tenho galera, é aquele meu carinha que eu sumono lá, um bichinho, que bosta, eu acho que eu não tenho mais nenhuma, essa aqui também, que beleza, essa eu tô ranking S também, vai dar pra fazer, oh caramba, inicio, fim, oh bosta, aqui, 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 beleza, vamos lá da blitz, tem mais duas aqui também, opa, ó lá, treino nave agora está disponível, então né, liberei ali, cheguei no nível 13, beleza, ainda consegui mais uns itenzinhos aqui, que bom, acho que agora acabou, os de magia, ou não, vamos ver, opa, mais um aqui, vamos lá, mais três tentativas, galera, agora realmente estou gastando energia rápida, espero que eu tenha pra fazer o treino da vila, não sei se ele gasta energia ou não, vamos já ver, beleza, gastei três, ganhei uma carta secreta de sig, não sei pra que vai servir, vamos lá, então vamos entrar no treino nave, só pra ver algum estilo aqui, tem deserto de silêncio, Rua do Cavaleiro Branco, que está liberado aqui, caramba, beleza, olha lá, Rua do Cavaleiro Branco, nível 13, vamos dar o iniciar, vai ser mais uma lutinha aqui, com certeza, puta, eu só posso usar essa magia, que merda, só posso usar, eu não posso usar minhas outras magias aqui, minhas outras ativas, mas tudo bem, bom, beleza, vamos lá, você vê que dá pra montar, toda vez você monta o conjunto de magias que você quer, por isso que você tem, tem tantas magias disponíveis, né, pra ser, você monta um personagem único, né, não são todos os personagens da mesma classe, que possuem as mesmas magias, né, você vai realmente, é, pegando magias novas, e vendo o conjunto delas, que você se adequa melhor, né, que você se adapta da melhor maneira ali, pra deixar o teu personagem realmente único, e, é, customizável da tua maneira, né, é muito legal isso, vamos lá então, chegamos aqui, já é um, meio que um chefão, já deixa eu, fazer meu carinha, ver se ele ataca, carinha, não atacou, mas tá beleza, eu tô conseguindo matar ele, fica bem rápido aqui, cacete, você vê que dá pra tanto clicar no ícone, quanto fazer o gesto pra cima, assim, né, ah, já terminei, caralho, isso foi rápido, prata de anões, meu Deus do céu, não sei pra que que serve, galera, que bosta, ó, esse aqui, então é material de criação, aquele prata dos anões, lá, legal, vai ter que ter nível 15, pra criar, mas provavelmente você pode criar uns itens diferentes aí, né, umas paradas mais raras ou não, sei lá, qual é que vai ser, galera, vamos dar um usar aqui no baú, ver o que que eu ganho, ó, ganhei um colar novo então, e o baú do nível 16, né, nível 16 eu vou poder usar ele de novo, ó lá, então esse aqui, ó, já é um item bem melhor do que eu tenho, vamos equipar também, isso aqui, não, não quero esse, a bota também, não quero, ah é, eu acabei de tirar ela, que bosta, ah, bom, é isso aí que eu tinha, né, e as pedras angelicais, que é o negócio das magias aqui, galera, como vocês vão ver aqui, logo ele carrega essa porra, aqui ó, como vocês podem ver então, ele tem o tiro de mosquete aqui, eu acabei de liberar, né, ele apareceu naquela fase lá, então eu posso gastar 500 de ouro aqui, eu liberei uma nova magia, então tiro de mosquete, depois eu vou ver como é que ela é, mas vocês podem ver que dá um dano no inimigo aqui, dá um dano adicional, pá, tem várias outras aqui que eu já tenho, outras, muitas outras que eu ainda tenho que desbloquear, né, ainda tenho que achar as peças e tal, tem uma, eu não sei o que que acontece, eu acho que ele aumenta uma estrela, quando você consegue mais peças da mesma magia que você já tem, né, e você pode ir aumentando de nível as magias também, então aqui ó, no aprimorar, obviamente você ganha dinheiro, você gasta dinheiro, né, pra isso, eu não sei até que nível exatamente você pode aprimorar, vamos tentar chegar até o final aqui, acho que é até o máximo do que eu tiver, né, é, no nível que eu tiver realmente, tem que aumentar o nível do meu herói, pra eu poder aumentar o nível da magia, e tem um evoluir aqui, que vai ser quando eu tiver aquele lá, que vai, eu acho que aumenta uma estrelinha, né, você vê que ele tem só uma estrela, provavelmente vai aumentar pra duas estrelas, você tem que ter o número de peças dela, aqui, aquelas coisas todas, galera, o resto é mais ou menos o que vocês já conhecem, desses RPGs de ação, eu deixo pra vocês aí descobrirem o resto, galera, pra que serve todas essas outras coisas aqui, que eu acredito que seja, é, isso aqui é só pra ouro mesmo que você vende, mas eu deixo pra vocês descobrirem o resto do jogo aí, e vamos às notas. Bom, galera, a questão dos gráficos, simplesmente espetacular, eu não sei se vocês puderam ver aí, mas pelo menos na minha tela do celular, tá incrível, o HD dele é realmente espetacular, assim, dentro das fases ali, as magias e tudo mais, de vez em quando ele fica até um pouquinho lento, assim, quer dizer, não dá nem pra chamar de lento, ali é uma mini, mini, mini micro travadinha, e também tem a opção de diminuir a qualidade, se tiver travando no teu celular, né, ele diminuiu, ou no tablet, ele diminuiu até o baixo ali, ele tava no máximo do máximo, ali a resolução no meu, é, mais de qualquer, e gravando também, ele dá umas travadinhas, né, então, fora da gravação, ele praticamente ali, não acontece nada de travado, mas é realmente espetacular ali, não tem nada de defeito pra colocar no gráfico em geral. O áudio também, achei que combina muito bem com o jogo, claro que eu sinto falta um pouquinho, de ter um pouquinho de voz ali a mais, né, algumas coisas extras ali, sempre são bem-vindas, porém não dá pra reclamar, eu achei que combinou muito bem com o tema do jogo ali, de anjos e demônios e tudo mais, salvar o mundo, aquela porra toda, né, mas eu gostei bastante do áudio em geral. A jogabilidade é um pouquinho estranha, assim, de começo, né, você não tá acostumado, pra andar, você tem que, se você pôr no automático, você tem que clicar no chão, assim, dar um toque no chão, igual no Star Wars Uprising, se vocês viram o jogo, o vídeo do, desse jogo mais cedo na semana aí, né, mas é uma jogabilidade diferente, né, é uma coisa de você mais ou menos somando as magias, na hora certa que você quiser ali, mas é legal, é uma forma diferente, que eu achei legal, realmente, é claro, eu acho que sempre devia ter opção de outro tipo de controle, né, mas de qualquer maneira é legal, eu acho que ele tem que ficar um pouquinho mais certinho, só porque tem vezes que você faz o gesto, ele não reconhece exatamente a tua magia, então ele tem que dar uma melhorada um pouquinho na precisão do jogo ali no geral, mas é muito boa também, e não sei, eu gostei, fica vocês aí, fica a critério pessoal realmente de ver se você se adapta à jogabilidade dele, mas eu gostei como uma forma diferente de jogo. E a diversão, por fim, é um jogo bem legal, né, ele tem vários jogos de moda ali que eu nem, nem liberei ainda, mas o modo ali que você luta contra, com outras pessoas, né, no servidor, contra chefões e tal, é bem rapidinho pra conseguir um time, né, tem bastante gente jogando esse jogo já, então é bem legal, você joga com seus amigos, com tudo mais, é bem legal, tem cross platform, né, que seria plataformas cruzadas, ou seja, você joga tanto com, se você tiver na plataforma Android, por exemplo, você vai ter os players de iOS e do Facebook junto no mesmo servidor, é muito legal isso aí, mas fica a dica aí galera, né, ele tem um sisteminha de energia que obviamente vai atrapalhar em algum momento ali um pouco, mas não é tão assim abusivo também, dá pra você jogar um bom tempo ali, se você não ficar fazendo o automático ali, muitas vezes, você consegue jogar bastante tempo com a energia que você tem, né, então acabei dando um 8-4 de nota final, né, realmente gostei do jogo, galera, muito bom, fica a dica aí, né, pra quem gosta de um jogo de RPG de ação diferenciado um pouquinho, é, os links pra download vão estar na descrição, galera, como eu disse, ele é grátis pro Android, e tem pra Facebook também, quem quiser jogar lá, deixa um comentário aí do que achar do vídeo dos jogos, inscreva-se no nosso canal, galera, deixa um joinha pra apoiar nosso canal, compartilhem o vídeo, favoritem, acessem o nosso Facebook, Google+, Twitter, e até a próxima, galera, um grande abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho